Sabe como economizar até 95% na sua conta de luz? Investindo em energia solar. A Solar Power Photovoltaic está há 11 anos, transformando a luz do sol em energia elétrica sustentável em residências, empresas e áreas rurais. Amplo estoque com os melhores equipamentos e a mais alta tecnologia para a criação de projetos personalizados, levando segurança para cada instalação. Além da garantia de 25 anos de eficiência nas placas fotovoltaicas. Solicite um orçamento e faça parte do futuro. Venha economizar você também. Venha para a Solar Power Photovoltaic. Solar Power Photovoltaic. Inovando o seu mundo.